Além de ser uma das ex-dançarinas do grupo Elchan, Carla Pérez é uma mulher que sabe muito bem como aproveitar o seu dinheiro. Mas você já parou pra pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Carla Pérez. E aí galera, meu nome é Sabrina Riguete e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sabe Tudo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a vida luxuosa da Carla Pérez. E se você está curioso pra saber como é a vida dela, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá conferir? Carreira Nascida em 1977 em Salvador, no estado da Bahia, Carla Parecida Pérez Soares, mais conhecida como Carla Pérez, é considerada uma das dançarinas mais famosas do Brasil. Sua carreira começou quando ela foi convidada para fazer parte do grupo musical Elchan, que se tornou um dos maiores fenômenos culturais dos anos 90, pelas suas canções sensuais de duplo sentido. Entre as músicas mais famosas da banda estão Na Boquinha da Garrafa, Ralando Tchan, Palco e Nasce Torto e Dança da Cordinha. Após o fim da banda, Carla investiu em sua carreira como apresentadora, já tendo comandado os programas Fantasia, Canta e Dança Minha Gente, Bandifolia e Clube da Alegria. Atualmente, com toda a fama adquirida ao longo de sua carreira, a dançarina se tornou uma espécie de influencer digital, compartilhando momentos de tranquilidade e lazer com sua família. E uma das maiores polêmicas da carreira de Carla Pérez foi quando ela saiu do grupo Elchan. Em uma entrevista, ela revelou que chegou a ser agredida por um dos membros do grupo na época. E atualmente, pra quem não sabe, ela é esposa do Xande, o cantor da banda Harmonia do Samba. Mansões Carla Pérez e o seu marido Xande gostam muito de ter um lar para curtir e descansar em um ambiente agradável com os filhos. Eles adquiriram, em 2013, uma mansão em um condomínio em Core Resort, um local onde é possível encontrar toda a diversão que se possa imaginar, possuindo até mesmo um incrível tobogã na área de lazer, além de ficar localizado bem próximo aos famosos parques da Disney. E apesar de não se ter muitas informações sobre o imóvel, por se tratar de uma casa no exterior, provavelmente deve ter custado um bom dinheiro. Especula-se também que a dançarina possui uma mansão localizada no condomínio Alphaville, em Salvador, no estado da Bahia, onde, inclusive, o seu marido Xande chegou a fazer uma live no ano passado. Ele já chegou a mostrar em seu Instagram a sala da casa, que parece ser muito ampla, contando com uma bela escada com degraus brancos e o corrimão sendo todo feito em vidro. A decoração do ambiente também foi algo que chamou bastante atenção, sendo repleto de instrumentos musicais e uma iluminação em tons dourados, dando um contraste bastante sofisticado ao lar. E mesmo sem saber o preço do imóvel, para se ter uma ideia, os preços das mansões localizadas nesse condomínio de luxo podem custar mais de 3 milhões de reais. Além disso, a loira do Tchan também já compartilhou momentos em uma casa de veraneio em Guarajuba, no estado da Bahia. A mansão de dois andares possui 425 metros quadrados de área construída, oferecendo todo conforto e luxo ao casal. Embora existam poucas informações sobre essa casa de férias, levando em consideração o tamanho do imóvel e sua localização, estima-se que esteja avaliado em mais de 4 milhões de reais. O casal considerou morar nos Estados Unidos, para que os filhos tivessem maior contato com a língua inglesa e também para ter mais contato com outras culturas. E diversos outros famosos também possuem casa nos Estados Unidos, como a Débora Seco, Juliana Paz, Larissa Manoela e o Ratinho, que inclusive tem uma casa nesse mesmo condomínio. Transportes de luxo A família de Carla Pérez parece gostar bastante de usufruir de meios de transportes luxuosos. Sua filha, por exemplo, possui um Kia Forte, um carro sedã com design moderno e futurista. O veículo é equipado com um motor turbo, que consegue unir potência e baixo consumo. E para ter esse carro na garagem, pode ser necessário desembolsar mais de 100 mil reais. Nada mal para uma jovem de 19 anos, né? Especula-se também que a dançarina possua uma BMW X6, um veículo robusto e super sofisticado da montadora alemã, capaz de unir luxo e potência em um só veículo, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 4,2 segundos e atingir a velocidade máxima de 280 quilômetros por hora. E para ter esse incrível carro na garagem, não é nada barato. Para se ter uma ideia, os modelos mais novos de SUV podem ultrapassar facilmente a bagatela de 800 mil reais. Já para se deslocarem em distâncias mais longas, ela e seu marido costumam fretar jatinhos particulares, já tendo postado fotos ao lado de vários modelos diferentes. Já em uma de suas viagens, o casal compartilhou fotos na primeira classe de um Airbus 380 da Emirates, um dos aviões mais luxuosos do mundo, capaz de oferecer todo o conforto e segurança que se possa imaginar. Para se ter uma ideia de tão exclusivo que é esse tipo de voo, dependendo da distância, pode ser necessário desembolsar em uma simples viagem, até 70 mil reais por pessoa. Ela também já postou fotos na frente de um quadriciclo, mas o que realmente chama a atenção é o iate. No seu Instagram, existem várias fotos ao lado de embarcações bem modernas, o que ela realmente deve ser apaixonada. E pela quantidade de fotos que ela já postou, pode ser sim que o casal tenha um iate. E com certeza ele não custou nada barato. Itens e luxo Carla Pérez gosta muito de gastar a sua fortuna com acessórios e roupas da melhor qualidade. A dançarina já foi vista com looks de tirar o fôlego e dar inveja em muitas mulheres que são apaixonadas por grifes famosas. Tendo guardada em seu closet uma verdadeira fortuna, como por exemplo, uma bolsa Yves Saint Laurent, avaliada em cerca de 7 mil reais. Já outra ocasião, ela apareceu com seu marido em um show usando uma bolsa delicada e sofisticada da famosa marca de luxo francesa Chanel. E para se ter uma ideia, esse sofisticado acessório pode ser encontrado na internet por algo em torno de 13 mil reais. Mas, sem dúvida, um dos looks mais luxuosos que ela já apareceu foi em 2020 no Carnaval de Salvador, onde ficou em cima do trio elétrico ao lado de vários outros famosos, como Lauren Prota e Anitta. O modelo composto por várias peças da grife italiana Gucci estava avaliado em mais de 20 mil reais. E mesmo nas fotos mais casuais, Carla Pérez sempre dá um jeitinho de deixar sua roupa mais estilosa. E se você gostou de algum look que ela já postou, pode ir lá no Instagram dela e clicar na foto, porque ela está sempre marcando o Instagram da marca. E pelo visto, todo o closet dela deve ter custado um bom dinheiro. Viagens Carla Pérez é uma mulher que já conheceu diversos lugares do mundo. Ela já foi para o Havaí, nos Estados Unidos, passando por momentos românticos com seu marido em diversas paisagens deslumbrantes, visitando trilhas, montanhas e aproveitando para surfar nessa incrível praia. A cidade de Londres, capital da Inglaterra, é outro destino que ela também já visitou, aproveitando para conhecer diversos pontos turísticos, inclusive tirando muitas fotos com sua família, como nas famosas cabines telefônicas vermelhas da cidade. A Grécia é mais um destino na Europa que ela já viajou, podendo conhecer com sua família a arquitetura típica da região, composta por muitas casas de cores claras e com paisagens incríveis. Na Itália, ela já conheceu a bela cidade de Veneza, conhecida pelos canais que cortam a cidade, e também a cidade de Florença, muito conhecida pelos seus monumentos que atraem turistas do mundo inteiro. E é claro que a família de Carla Pérez foram um deles. A Espanha é outro país do continente europeu que ela já visitou, onde aproveitou para tirar fotos com seus dois filhos. E a cidade de Luz é um destino que Carla Pérez não poderia deixar de conhecer. Ela e seu marido escolheram Paris para fazer uma viagem romântica e aproveitaram para registrar momentos na famosa Torre Eiffel. E Portugal também já foi um destino que ela resolveu viajar, mas dessa vez apenas com seus filhos. Já uma de suas viagens mais românticas e luxuosas, sem dúvidas, foi para Dubai, nos Emirados Árabes, onde ela e seu marido puderam desfrutar de um dos locais mais nobres e caros do planeta, tirando fotos que são capazes de causar inveja em muita gente. Outro local super luxuoso e romântico que o casal já viajou foi para as Ilhas Maldivas, um arquipélago de ilhas paradisíacas no meio do Oceano Índico, que é considerado por muitas pessoas como uma das praias mais bonitas do mundo. Carla Pérez ficou hospedada no Sixth Sense Lamu, um hotel cinco estrelas que oferece uma experiência única, ficando acomodada em um bangalô que possui uma piscina de borda infinita de frente para uma vista espetacular. E não é à toa que o preço para se hospedar nesse incrível local pode chegar a custar mais de R$ 11 mil por um único dia. Esse hotel nas Ilhas Maldivas é tão luxuoso que já recebeu várias celebridades, como o casal Giovanna Elbenck e Bruno Gaglias. E eu gostaria de saber a sua opinião. Qual desses hotéis que a Carla Pérez já visitou você gostaria de conhecer? Comente aqui embaixo! Fortuna Carla Pérez é uma mulher famosa que possui diversas fontes de renda acumuladas ao longo de anos de carreira. Para se ter uma ideia, a banda El Chunky Carla Pérez participava chegou a vender mais de 10 milhões de discos, o que certamente deve ter lhe rendido um bom dinheiro, sem contar todos os comerciais para grandes marcas da época que ela participou durante o auge de seu sucesso. Já atualmente, em suas redes sociais, a ex-dançarina tem faturado uma bela renda extra. Para se ter uma ideia, em sua página oficial do Facebook, por exemplo, Carla possui cerca de 1 milhão de seguidores. Já no Instagram, ela tem mais de 4 milhões de seguidores, onde, inclusive, ela aproveita para fazer publicidade para diversas empresas como a marca de condimentos da Nestlé Mag, a farmácia de manipulados Elementar, a hamburgueria Brutus Burger, a marca de refrigerantes Viva Skin, a clínica de estética Touch Message, a marca de suplementos Zen, bebida energética Nevo, os produtos de colágeno Nara, o protetor Solar Solis, entre várias outras empresas. Mas, provavelmente, a maior parte da renda da família da cantora atualmente é vinda do seu marido Xande, que faz muito sucesso e fatura um bom dinheiro como vocalista da banda Harmonia do Samba. Para se ter uma noção, algumas fontes dizem que o cachê da banda gira em torno de 150 mil reais por show, mas dependendo da época do ano, como no carnaval, esse valor costuma subir para o incrível valor de 230 mil reais apenas por uma apresentação. E apesar de não se saber qual é o valor da fortuna de Gala Pérez, se levar em conta o dinheiro que ela já acumulou durante toda a sua carreira e somar com a fortuna de seu marido, provavelmente a musa do Chan possui um patrimônio multimilionário. E pelo que tudo indica, a filha do casal Camille Vitória tem tudo para dar continuidade à tradição artística da família. Para se ter uma ideia, o primeiro clipe postado pela jovem no YouTube já teve mais de um milhão de visualizações. Mas diferente dos pais, ela canta músicas em inglês com letras bem românticas. E se assim como eu você não sabia de várias coisas sobre a vida da Carla Pérez, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se você quiser seguir a gente em outras redes sociais como TikTok, Instagram e Kawaii, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Então até a próxima, valeu! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo! Sua curiosidade é em forma de vídeo. E aí, gostou do vídeo! 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 E aí, gostou do vídeo!